Obrigada, Sra. Presidente. Bem-vinda, Sra. Comissária. Eu quero começar por agradecer o trabalho do relator. Creio que este relatório é importante por várias razões, mas sobretudo porque coloca uma dimensão social muito forte naquilo que eu creio que é uma necessidade cotidiana. O acesso à internet sem fios nos espaços públicos de forma gratuita e livre é um projeto desta casa, do qual eu me orgulho e digo sem nenhum problema. Nós temos, no entanto, que salvaguardar que para que este investimento seja eficaz o apoio técnico, a informação e os recursos devem ir sobretudo para as zonas mais remotas, para as zonas rurais, para as populações e para as comunidades que não têm acesso a ela. E eu creio que nessa dimensão nós teremos que continuar a fazer trabalho. É importante garantir que o acesso pode ser financiado para toda a gente e por isso, mais uma vez, saúde o trabalho que foi feito, mas temos de continuar a avaliar para que esse dinheiro, esse recurso, esse apoio técnico, essa informação não chegue aos mesmos de sempre. Porque a exclusão digital é uma realidade. Eu creio que este relatório é um passo importante para combater a exclusão digital e temos de continuar a trabalhar nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.